Os números estão baixos, mas a liderança continua a mesma. A Chevrolet mantém a dianteira, mas tem novidades. Onix na ponta e Tracker no topo. Veja os dados. Os números são preocupantes. Era de se esperar uma retração no mercado automobilístico brasileiro com a pandemia provocada pelo coronavírus. Mas, fechado o mês de abril, os dados são realmente assustadores. O número de emplacamentos reduziu 77%, comparado com o mesmo período do ano passado. Foram comercializados pouco mais de 51 mil veículos, um número que coloca o período como o pior dos últimos 14 anos. Uma marca para esquecer rapidamente. No ranking das marcas, a Chevrolet continua mantendo a liderança, desta vez seguida pela Fiat, Volkswagen e Toyota. Mas mesmo com a pandemia, a Chevrolet continua atropelando os adversários. Apesar de números baixos, a liderança foi mantida com o Onix Hatch. Foram pouco mais de 3.600 unidades do modelo emplacadas no mês de abril. A novidade é que o Onix Plus perdeu a vice-liderança e agora ocupa a terceira posição, com cerca de 2.200 unidades emplacadas. Na cola do líder, ocupando a vice-liderança, está o Hyundai HB20, que teve números expressivos neste mês de abril. A marca registrou cerca de 2.800 veículos nesse período. Ford Ka e Toyota Hilux completam o top 5. Para compensar a perda da vice-liderança com o Onix Plus, a Chevrolet ganhou uma boa notícia. O recém-lançado novo Tracker foi o SUV mais vendido do mês. Com bastante tecnologia e novidades, o novo Chevrolet Tracker ficou como o décimo carro mais vendido, no geral, e primeiro SUV, com cerca de 1.400 unidades emplacadas. A notícia está sendo bastante comemorada na Chevrolet, que apostava muito nesse novo modelo. Lembrando que a montadora anunciou 2020 como o ano dos SUVs da marca. Para se ter uma ideia da importância desses dados, o Chevrolet Tracker bateu o já consagrado Jeep Renegade, que no período emplacou pouco mais de 1.100 unidades. Foram mais de 200 unidades a menos do que o novo rival. O mercado automotivo brasileiro não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, mas todos torcem para que a pandemia passe o mais rápido possível para evitar maiores quedas nos números. Música Música Música